Vamos andar! E a partir desse momento, tá caindo o pulo. E a partir desse momento, tá caindo o pulo. E a partir desse momento, tá caindo o pulo. E a partir desse momento, tá caindo o pulo. E a partir desse momento, tá caindo o pulo. E a partir desse momento, tá caindo o pulo. E a partir desse momento, tá caindo o pulo.